A Berto, Deus não é matéria de discussão de nenhuma natureza, de constatação, de palpabilidade, de demonstrações, de nada. Então ele não existe porque ele não está em momento algum, em lugar nenhum para ser provado, demonstrado ou apresentado. Então quanto mais, por exemplo, o mundo quântico se desenvolva, mais as pessoas entendem o não existente que é. Agora, a religião é toda newtoniana, nas suas palpabilidades, nas suas obviedades, no universo fixo, no que não muda. E o evangelho é extremamente quântico, está em movimento, espiritualidade do evangelho. E o evangelho diz que Deus não está nem aí para ateu, para se preocupar com ateísmo. Deus quer saber se o ateu dá fruto de amor, de bondade, de justiça, de verdade, de humanidade. Esse é o homem criado para ser de Deus. Mesmo que ele não confesse o nome de Deus, ele confessa a Deus na existência dele e pelas práticas dele. A religião é que quer que o cara assine um papel e diga, Deus existe. Deus não existe. Não assine o papel. Deus é. Obrigado, Caio. Foi um prazer. Foi um prazer meu. Eu espero que a gente se encontre muito às vezes. A gente vai se encontrar. O que é que eu quero que o cara assine um papel e diga, Deus é. O que é que eu quero que o cara assine um papel e diga, Deus é. Amém. Amém. Amém.